Olá, boa tarde, eu sou José Luiz Filho e trago para você a partir de agora as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. O mercado financeiro reduziu mais uma vez a previsão para a inflação deste ano. A estimativa agora está bem próxima do teto da meta do governo. Paula Dehorti tem os detalhes. A previsão dos analistas do mercado financeiro para a inflação oficial vem caindo semana a semana. Na semana passada ficou em 6,69% e nesta semana reduziu para 6,52%. O número se aproxima cada vez mais do teto do sistema de metas estabelecido pelo governo, que é de 6,5%. A previsão para o ano que vem ficou abaixo de 5%. Os números vêm depois de o IBGE ter divulgado que a inflação para o mês de novembro foi a menor para o mês desde 1998. Os dados são do boletim Focus, uma pesquisa feita semanalmente pelo Banco Central com 100 instituições financeiras nacionais. Também foram divulgados os números da previsão para a taxa Selic. Ela deve ficar em 10,5% no ano que vem, sendo que agora está em 13,75%. Outro dado divulgado foi o do crescimento da economia nacional. Ele deve ficar em uma queda de 3,48% neste ano e um crescimento de 0,7% no ano que vem. De Brasília, Paola de Hort. A integração do Rio São Francisco está com mais de 90% das obras executadas. Durante viagem ao Nordeste na última sexta-feira, o presidente Michel Temer vistoriou alguns trechos. Quando concluído, o projeto vai levar água para mais de 12 milhões de pessoas de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. A maior parte das obras de integração do Rio São Francisco está assim, como essa estação de bombeamento, quase pronta, sendo finalizada. O projeto já está com cerca de 91% de execução. Essa, que é uma das nove estações de bombeamento, vai ajudar a água do Velho Chico a cortar o semiárido nordestino. A água do Rio São Francisco vai percorrer o canal até chegar aqui, nessa estação, de onde vai ser bombeada 63 metros para cima. Essa elevação, que equivale à altura de um prédio de 21 andares, é necessária porque no projeto de integração, a água vai correr por gravidade, ou seja, de um ponto mais alto até outro mais baixo. Depois de ser bombeada e subir, a água vai continuar o curso normal pelo canal por vários quilômetros, atendendo milhões de brasileiros. Esse trecho fica na área rural do município de Floresta, em Pernambuco, e faz parte do eixo leste do projeto, que tem 217 quilômetros de extensão, de um total de 477 quilômetros. O presidente Michel Temer vistoriou as obras na região e, segundo ele, os repasses do governo federal estão sendo feitos para que, no começo do ano que vem, a água chegue no ponto final do eixo leste, em Monteiro, na Paraíba, a partir da captação no São Francisco. É a obra avançadíssima, uma obra importantíssima, pensada há praticamente 10 anos, mas que agora, sob a batuta aqui do nosso ministro, Helder Barbalho, tem ganhado um ritmo muito intenso, de modo que é uma satisfação saber que um dos nossos projetos, que é o projeto de acabar ou tentar acabar com a crise hídrica nesta região, em todo o Nordeste, está num passo avançadíssimo. A água é muito esperada pelo agricultor familiar Manuel, morador de floresta. Nascido e criado na zona rural do município, ele tira tudo da terra e conhece bem as dificuldades provocadas pela seca, que, segundo ele, tem castigado a região este ano. Para o seu Manuel, a água, que vai percorrer muitos quilômetros para chegar até aqui, vai mudar a vida de muitos nordestinos. A água aqui é o maior recurso para a gente, porque com a água a gente produz, se mantém, né? Porque mantém a gente, os animais, as pessoas que chegam também, e produz também coisas que as pessoas, em vez de buscar nas cidades o que já vem por mercado, a gente aqui já produz para a gente e para ajudar os outros também. Os hospitais universitários federais registraram aumento de 23% nos atendimentos. Vamos saber, então, os detalhes sobre esse assunto com a repórter Beatriz Amidem. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde, Zé Luiz. Boa tarde a todos. Só no terceiro trimestre deste ano foram mais de 600 mil consultas nos hospitais da rede da empresa brasileira de serviços hospitalares, ligadas ao Ministério da Educação. Não só o número de consultas, mas também o número de internações cresceu mais de 30%, se comparada à média dos últimos 12 meses. A quantidade de vagas disponibilizadas também por concurso público aumentou. Até setembro deste ano foram mais de 3 mil postos de trabalho. Agora, falando um pouquinho de infraestrutura, as obras paralisadas dos hospitais universitários também parou de crescer. Eram 20 obras paradas, 5 já foram retomadas. Todos esses dados estão no relatório trimestral da empresa brasileira de serviços hospitalares. Zé Luiz. Obrigado, Beatriz. E da Esplanada dos Ministérios, vamos ao vivo para o Palácio do Planalto, porque a Força Aérea Brasileira vai transportar para o Brasil os sobreviventes da tragédia com o avião do time da Chapecoense. Thaísa Dias traz as informações para a gente. Boa tarde, Thaísa. Boa tarde, José Luiz. Boa tarde a todos. O jogador de futebol Alain Herschel e o jornalista Rafael Henzel devem deixar a cidade de Medellín, na Colômbia, amanhã de manhã, a bordo de uma aeronave Legacy da Força Aérea Brasileira, que tem previsão de chegada a Chapecó, em Santa Catarina, às 9 da noite desta terça. A aeronave será adaptada para o transporte de duas UTIs móveis, com acompanhamento de médicos da Chapecoense e da FAB, especializados em transporte aeromédico. E aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer não tem compromissos oficiais nesta tarde. Ainda hoje, ele embarca para São Paulo, onde recebe à noite o Prêmio Líder do Brasil 2016 do LIDE, Grupo de Líderes Empresariais. A premiação homenageia empresas e personalidades pelos esforços empreendidos para posicionar o Brasil em patamar de liderança mundial. É com você, José Luiz. Obrigado, Thaisa, pelas informações. Bom trabalho por aí. O governo brasileiro divulgou nota de repúdio aos atentados terroristas nos arredores de um estádio de futebol em Istambul, na Turquia, que deixaram dezenas de mortos e feridos no último sábado. Em nota, o governo manifestou condolências e solidariedade aos parentes das vítimas, ao povo e ao governo turco, e condenou também qualquer ato de terrorismo. E esta edição do Repórter NBR termina aqui. Nós nos vemos a qualquer momento ou às quatro da tarde na próxima edição. Você pode acompanhar também as novidades pelas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho